Fala Fica galera, vem montar mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Daniel e hoje nós vamos fazer uma análise de match de novo Hoje uma match insana entre meu brother, dois brothers inclusive, Shadow da Liquid e o meu brother mais antigo Duma orelha da MDT que foi a Grand Final do 3F, eu tava lá, se quiser ver um vídeo sobre o evento Vou deixar um card aqui no vídeo e no final do vídeo também, então assiste lá, mas vamos lá de análise então, chega aí É isso pessoal, vamos analisar, a Grand Final foi resetada, então pra não ficar muito longo eu vou fazer só a do reset Vou dar um resumo rápido aqui, o que aconteceu, o Doom acabou mandando o Shadow pra Losers no top 8 Tá com menos no top 8 né, ele me mandou também, infelizmente Mas o Shadow batalhou suas lutas insanas ali pra chegar na Grand Final novamente pela Losers e resetou usando a Shaoyu Quer saber mais sobre isso? Como eu falei, tem o meu vlog, eu inclusive entrevistei ambos né O Shadow antes é assim, depois que ele acabou de ganhar, aliás no caso o Doom acabou de ganhar do Shadow E depois no final do torneio eu falo com o Doom também o que ele achou e tudo mais E o Shadow aparece também e a gente comenta um pouco né, beleza? Bom, enfim, quero agradecer a você que colou lá no KencoFest e você que assistiu a transmissão também Foi muito legal, espero que vocês também tenham sido divertido E bom, espero que tenha, porque valeu o trabalho né, porque eu tive que, eu pelo menos pessoalmente né Tive que ir lá várias vezes pra deixar tudo certo e arrumar e ajudar o pessoal a arrumar as coisas ali e tal Então, espero que vocês tenham curtido, porque eu fui bem cansativo E o trabalho da equipe toda da Uper e da Dragon também, beleza? Então bom, enfim, muito obrigado e vamos de vídeo então com o 3F Fight for the Future O torneio aqui, que foi o Challenger Event Estamos aqui com o, quem tava na Hanna, era o Bomber e o De, né? Enfim, vamos lá Vamos lá, aí O Shadow puxou, puxou a Nina, puxou a Xiaoyu né, tava trocado o nome ali, agora foi E o Doom com a sua Nina né Uau, tomou Snakehead O Counter Hit ali garantia coisa eu acho, mas ele deu Snakehead e deu certo Então beleza né Boa, não quis explosão, foi pro setup ali, já vai acertando, pegando HitDash pra finalizar, maravilhoso Shadow, a Xiaoyu, a Xiaoyu tava dando muito certo, mas nossa, Beblu, Hayashida ali pra dar o Back Swing Blow Vai combando, jogando na parede, vai estourar a parede, nossa, já foi pra estourar Não sei se foi a melhor das ideias, mas a Nina tem um bom all carry, talvez a ideia dele era jogar de novo pra outra parede, mas acabou não dando certo Luzinho, nossa que step Vai estepando bastante ali o Shadow, dando um, dois O Doom é um cara que gosta muito de Power Crush, isso já é uma match que já, né, é uma match que já tava bem longa né Então, deixa eu baixar o volume que essa, essa em si tá bem, mais alto que o normal Mas essa, essa, eles já jogaram bastante tempo né Então, é, ele já tá ligado, o Shadow já tá ligado que ele dá Power Crush pra caramba E o Doom já tá ligado que ele tá ligado que ele dá Power Crush pra caramba Então ele dá uma parada boa, mas ainda assim tenta O problema que ainda, ainda não tinha saído esse patch novo né Foi uma, foi tipo literalmente na semana anterior do patch novo No final de semana anterior, então O Grab ainda punia Power Crush, então muito bom ali que ele dá o Wailing Moon pra punir o Power Crush Que aí é garantido, não tem como quebrar Acho que ele faz só esses Grabs assim que dão um launcher né Que também realmente é meio quebrado Nossa, deu o RA, mas ele tava só na defesa ali Já faz a punição bem mais simples ali, acho que não é né, que até 14 frames esse golpe Ele tentou porque tá sendo maior a pressão, mas aqui ele apertou bem na hora que ele Realmente decidiu defender ali Muita pressão ali, o Doom ainda dá uma respirada boa nessa match aí, eu li ao vivo né Eu gravei inclusive, tá no vídeo em questão que eu comentei A reação do pessoal tudo mais, nossa Belo combo stepando bastante ali os golpes do Doom Doom não dá muito home move, apesar que ainda é bem chata mesmo né Com golpe striking Nossa, muita pressão, nossa Será, ele levantou bem ali E tem essa barra cinza gigante, então ele ainda pode dar uma recuperada boa Mas ainda assim não deu É interessante ó, recebendo bastante coach né É interessante no Tekken 8 Que a barra cinza faz muita diferença Você tem que ficar ligado na barra cinza porque Por mais que ele tava ali, por exemplo, aqui ó Vou dar um exemplo rápido, visto né Olha como a vida dele era baixa E a vida do Shadow tava bem alta né Aqui, vocês podem ver aqui Só que ele tem tanta barra cinza até aqui Se por acaso, por exemplo, aqui que ele acertou Esse golpe aqui ó, por exemplo Tá aqui, tava quase morrendo Ele acertou isso aqui ó, olha a vida dele recuperando Se ele por acaso conseguisse manter uma ofensiva bacana Ele conseguiria vencer Indivícius, inclusive no Tekken Festival Aconteceu uma coisa parecida E o Luigi acabou perdendo por causa disso Porque tava acabando o tempo Ele tomou um RA no 1 segundo E o RA não foi suficiente pra matar Mas ainda assim, tirou a vida dele E o RA não deixa a barra cinza Acabou que também E o Sora acabou recuperando também A barra cinza dando o dano né Do RA e tal E era que foi na vantagem Então é bem importante Fiquem ligados na sua barra cinza Fiquem ligados na barra cinza dos adversários Se o seu Char tiver algum tipo de coisa Que tira a barra cinza aí Além do RG Art né Que todo mundo tem Tente usar A Nina tem também Isso aí ajuda bastante ela Então bem forte isso Essa mecânica aí Ajuda muito Ajuda muito o comeback aí Ó o Power Crush Agora foi um belíssimo Power Crush Porque a pressão tava muito boa Ele dá voador Ele dá o low Fica na A ou B Então ele não teria como defender Nossa Tentou baixar aqui A string nova né Que tem Tem o high agora Nossa Mas aí o Shadow tava Tava deitando ali Nessa partida Ele fez 3x0 né No Doom Pra resetar Nossa Boa Olha Belíssimo float agora do Doom Vamos ver o que ele vai fazer Porque tá de costas né Não sei se o tiro pegaria ali na parede Provavelmente não Acabar tentando abaixar Porque é um mix up Ele tenta defender O low Já vai pro hit smash Isso que eu falei É uma coisa que eu falei pra ele também Um pouco antes dele jogar né Falei pra ele que ele gastava o hit Muito rápido Às vezes Porque ele acabava tirando Inclusive ativando Com E já gastava direto Sendo que a Nina Tem danos Bons assim Dá pra deixar ele com medo De tomar power crush Inclusive com hit dash E tudo mais É Não que é Sempre Uma má ideia Você fazer isso Mas Ele fazia sempre né Tanto que ele deu uma segurada Também Foi bom Acho que vai Dar pra ver isso daí Mais pra frente Mas o Shadow Tava Embrasado né Mano Embrasado Agora ficou ainda Com o chão pegando fogo Agora complicado aqui Boa Nossa Vamos ver se o Doom Vai aproveitar o chão Já pra não deixar Pro adversário Faz o tornado Não Não preferiu Mas faz o troll Acertou o troll No Shadow Nossa Mais um Aí foi ganancioso Já vai pro hit burst Tá vendo Ele já deu hit dash De cara Não segura um pouco Pra dar um pouco de medo Pra usar de whiff punish E tal Deu boa até pra ele Mas ele assim Realmente ele não Não tá segurando o recurso né Ele vai acertando muito bem Ele consegue um counter hit Ali no low Tipo de counter hit Meio que Foi sorte né Porque realmente Ele tacou no time Bem na hora Que não deu nem pra ver A animação do cara Começar a atacar Já foi no counter Ele lindo Whiff punish Vai combando muito bem Vamos ver se ele vai usar Usou Agora sim Ele fez o ivory cutter Faz o tornado Hit burst É um bom Rake no anyone Muito importante Tesourinha Nossa Agora ficou Tá um roda roda Na parede ali Tá pressão Monstra aqui Meu Deus Nossa Lindo wall splat Mano Muito bom Pressão Do sidestep Sidestep 1 Muito difícil De ficar com consistência Assim vários seguidos Mas ele consegue Mantém uma pressão Muito boa E consegue levar Mais um round Ele virando Shadow Nada Mano Shadow Top player do mundo né Tem como Shadow Do orelha Botando Um jogo Muito forte Esse aí Que é o high Que eu falei Mais cedo Esse aí é high Dá pra baixar Com certeza né Mas aí tem aquela Variação que ele tomou Mais cedo Que eu comentei Acaba dando Knockdown Já vai dando Hit burst Jogando na parede Vamos ver se ele vai gastar O hit direto Ou não Power crush Tá vendo Ele fica Até que vale a pena Porque ele é um cara Que gasta muito Gosta muito de power crush Como eu falei Mais cedo E o hit dash Não só Não deixa o golpe Mais menos 14 Mas deixa ele mais 5 Então é uma válida Até porque se acertasse Ele gastava explosão Coisa que eu tava comentando Que realmente Às vezes ele gastava Muito rápido Tipo ele fazia assim Aí vamos supor Aí ele tá nessa pressão Geralmente ele Dava um power crush Já direto Agora não Ele deu uma segurada ali Tentou fazer uns poke e tal Aí ele fez Que ele achou também Que ele ia apertar Abrir a botão Foi uma válida E olha esse tru Maravilhoso Não matou na era Mas nossa Sidesap 4 Olha o mago negro Dando coach ali Um a um Negócio não foi Foi fácil não Nossa Nice low parry Não dá pra dar tornado Lembrando que Quando dá low parry Já dá o tornado direto Olha o power crush Ativando lá O hit engager Hit ativado No máximo Tentou um blood bomb Ali não deu certo Foi punido no whiff Olha Tenta de novo Tá vendo Ele tenta ali O low parry Mas o shadow Já dá o low Ali ó Hum Lindo Hit smash Acertando ali Nossa Trade Uf Tem que tomar cuidado Com isso daí Vem Nossa Lindo Punish Quebrou Tá vivo Nossa Mais um launcher Começa sempre forte Ali o shadow Mas o bom Que o doom Tava Conseguindo Dar uma reviravolta Boa ali ó Já vai gastando Hit no Pra aumentar a pressão Defendeu bem O hipnotice ali Ó Não abaixou O df3 2 Que vacilo Do shadow Ali Power crush Nossa Olha o tanto Que ele tomou Na armadura Do shooting star Olha Meu Deus Mas deu boa Daria pra dar Explosão FF1 mais 2 Carregado Ali pegava Eu falei isso pra ele Mais cedo Antes dessa luta Ali Mas É porque tem um tempo Certo né Você não pode carregar Muito Você não pega Tem que carregar Bem na hora Que dá o brilhinho Você soltar Olha onde eu saiba Plus frame Um round pra cada Ali Nossa Olha esse lowzinho Ele tá abusando Bastante de low Porque o boom Usa muito Power crush Então o low Ganha de power crush Também Nossa Hit burst Ajuda demais Com esse tracking Oh Nice É muito bom Slide Bem na hora Que ele decidiu Se atacar Ali Dá pra jogar Na parede Não com esse jeito Já vai O que ele se mexe No cara No chão Deu sorte Que ele não Abaixou Os tiros São high O enemy Quebrado Muito importante Tem que quebrar Muito esse troço Porque senão Dano muito grande Dá mais com sua vida Mas aí Não fez o mesmo Shadow E tome Troll E luta tensa Essa luta foi muito tensa Power crush Belíssimo Power crush Agora Ele usa muito Power crush Quando o adversário Fica no plus frame Mas não é aquele Plus frame gigante Muito inteligente Da parte dele Às vezes Às vezes Ele abusa demais Mas toma o enemy Agora Porque se você Abusa muito Claro que Tecamente o power crush Ganha se você Atacar Mas você pode Não atacar E acaba levando Ali o round Nossa O round foi muito Muito rápido Aquele enemy Ferrou tudo Olha esse dano E acaba tentando Punir Tentou punir O low ali Às vezes acontece Muito Às vezes acontece Muito Nice Mais Tesourinho Eu que inventei Esse nome Nossa É muita pressão Ah Ele abaixou Ele levantou Se eu não me engano Pessoal Eu não tenho certeza Absoluta Que eu não testei Mas se eu não me engano Quando ela tá no hit Ela dá mais tiro Tanto que Ela gastou Ela gastou Hit ali também Então ela dá mais tiro Acho que foi um pouco disso também Agora ele usou o hit Muito bem Nossa Nossa Que defesa Ah Ele tá agarrado Ele não viu que dava Deu o outplate O pessoal começou a gritar Ali Eu não gritei Porque eu tava gravando Né Hit smash Nossa Meu Deus Nossa Essa foi muito boa Ele se empolgou demais Ali Mano Maravilhoso Ele ficou Dessa vez Ele ficou só Na traquinagem Ali Só atrás Mas eu Parei na pose Muito legal da Chava Inclusive Deu meter o chute E estar muito longe Mano Só que tipo Sei lá Deve ter pensado Nossa Minha vida é muito grande Mas mano O problema era A vida baixa Do Doom Porque o rei de arte Pegou E matou Não é Não é É sim Não tem partida não Lindo Lindo With Punish Na hora Foi muito foda E ele puxa o Claudio O personagem que ele foi mais Que ele virou conhecido Não tem partida não Não tem partida não Não é Sem partida não Tem partida E dá pra Chegar na parede Até relativamente Normal Nossa Lindo Certo Hum Aí ele já Deu power Uma coisa Que o Doom Errou claramente Que ele trocou De roupa Não pode trocar De roupa Quando você está Ganhando Você tem que Trocar de roupa Se você perde Não pode Mas é mano Ele O Doom Chegou muito perto De ganhar agora Vamos ver se a gente consegue Descobrir o que ele Podia ter feito Diferente né Pra ganhar ali Realmente Foi bem Próximo ali Aí É um exemplo Do que ele não Deveria ter feito né Realmente Não foi uma boa ideia Ele dar esse R.A. Porque ele estava Só estepando ali Só Maciotando ali Ele Levou a punição Do Powercrush Do Rejart Perdão Dá até pra dar grebe Se você quiser Lindo with Punish Acabou bem Boa paciência Não Prefiro não fazer A string inteira Para o troll Nossa Ele não fez o tiro Mas é mais um troll De novo Doom Dá muitos trolls É muito bom Com troll mesmo Complicado Às vezes Quebrar sempre Nossa Que round do Doom Nossa Do água Para o vinho Ali Pressão muito boa Muitos trolls Dando que Já é pra escapar Ali das strings Agora ele está Bem defensivo Agora o Doom Superando Boa punição Ele dá pra ir um pouco Melhor Mas ainda assim E olha o grab homing Pegando de novo Tenta mais um E quebra bem Já vai pro hit burst Olha o slide Ivory cutter Pegando de novo E tenta agarrar de novo Tá indo muito bem Nesses trolls Punish Observa Ainda O shadow ainda tem Hit Tem range ali Gasta o hit smash Ali o Doom Nossa Se ele só Deu o duck jab Se ele tivesse dado Uma baixada E punido Ia ser muito melhor Mas olha só Tá indo muito bem Na paciência Mas ainda assim Def 1, 2 Olha o Doom Olha pra ser campeão Pra ser campeão Faltando um round Agora é o momento Da alegria do shadow A gente já sabe O que aconteceu Vamos ver o que aconteceu Detalhadamente Ali na hora Pode ter feito diferente Vamos ver O hit burst Vai pro hit burst Também A vantagem do round É muito grande Pro shadow Só nas trocas ali Olha só Belíssima punição Tenta o shoryuken Leva nas costas Porra Não precisa fazer nada Mas a pokeação Muito forte ali Mais um low Empata ali Os rounds Ainda é vantagem do Doom Porque se ganhar É campeão Nossa Já serve Wild running 1 mais 2 ali Com o hit Já tá vendo Esse é um problema Que eu acho Que foi Que pesou um pouco Porque olha Ele acabou de ativar Ele já vai direto Pro dash lá E não dá o dano máximo Naquele poder Detalado também Inclusive Running 1 mais 2 Ixi Mais lá Tá vendo Aí Isso é o tipo de coisa Que eu tô falando Tipo Ele tá na vantagem Muito grande Pra que que ele tá Ó Pro crush tão longe Assim Não precisava tanto Aí tem uma punição Inclusive Com o hit Ingate ativando Ó Running 2 Pegando Dano 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 Pra caramba Boa 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 Mas ela também Aqui Acredito eu Que ele conseguiria punir Podia combar Ele tentou com o jab Mas acho que dá um 4-1 Que deveria ter feito Pelo menos daria Pra dar um dano a mais Um nice Throw Puniu com o troll E ainda tirou a barra cinza Isso é muito importante Mas o hop Kick Que lendário Mano Eu tava falando com alguém Na hora ali Que a pessoa falou Nossa ele Não eu falei com o Doom Isso inclusive Que ele Em outra luta O cara nunca dá hop kick Ele deu E agora também Ele segurou também E aproveitou o plus frame Pra dar um hop kick Eu acho que Não sei se o Doom O que que o Doom fez aqui Que eu não sei Se eu consigo ver Ah Ele fez Que esse F3 O slide Acho que não era A melhor opção ali Porque é um golpe Meio lento também E low também né Não é uma ativação rápida O comando também É lento Acho que ele vai ter feito Um copy Mais Comando mais simples Talvez mais rápido F1-2 Assim mantendo a tranquilidade Acabou que deu ruim Pro hop kick Aí o combo Não tem nem o que fazer Battery low Aí foi o momento Ele tinha tudo pra ganhar Acho que ele se empolgou demais Aquele power crush Foi a queda Porque ele deu um power crush Completamente Não necessário Porque tinha uma vantagem Muito grande A vantagem dele Da pressão também Vamos lá Agora a pressão Muito boa Agora tá tranquila Jogando Dando strings normais Você vê que ele modificou O DF 1-2 1-2 Porque ele tava dando muito DF 1-2-4 E já tomou muito Daquele eb antes E acho que o Shadow Tentou abaixar dessa vez Muito boa pressão Agora do Doom Jogando bem mais tranquilo Bem golpes rápidos O tempo todo Acabou dando um golpe Punível E aproveitou a punição Ali o Shadow Tentou Acabou trocando de lado Vai pro Hit Burst Bloqueia o F3 With Punish Do F3 de novo Já vai pro Hit Dash A parede não ajudou Ele a combar Mas a stringzinha safada High low Pra finalizar Boa 2-1 Nossa bom homing ali Tentou dar um stepzinho Fiz um homing rápido ali Ativo o Hit Mas achou que tava safe E não tava Uf Os dois no Hit agora Vai gastando o Hit Ali agora o Shadow Nossa boa Hum Mano Esse dano é muito baixo O dano é muito baixo Pra gastar o Hit Tá pra dar mais dano Eu acho Vou testar aqui Vou postar no vídeo Se eu não Já fiz Nossa O que que aconteceu aqui Aqui Powercrush Ainda mais com o Rage Defendeu muito bem O Down 2 O Shadow O Doom poderia ter feito Dar um 2 A string nova Acho que ia dar um 2-2 Ou dar um 2-1 Uma coisa assim Que seria Teria tripado A punição Do Shadow Aqui E daria tornado Inclusive Mas ele foi punido Ele pegou o float Nossa Tentou levantar ali Ali esperto Manter a pressão Na parede É muito importante Também pra Nina Principalmente Até porque Se ela conseguir Quebrar a parede Para um combo Ela conseguiu Na outra parede Ali em seguida Acabou trocando De lado Meio ruim Mas olha Olha o que ele dá Tá vendo Dando um hit As pistolas Fica braba Olha lá Meu Deus Soco Socão Nossa Que defesa Meu amigo Não entendi Muito bem Mas ele faz A jogada Do Hit Smash Nossa Hit Smash Também é muito rápido Muito forte Ele foi o campeão Ah pra cá Tava errado Ah não Tá certo Nossa Puta Pode crer Bom Então foi isso Basicamente Eu acho Eu vou testar Aqui Mas se for o caso Eu vou botar Vou botar no vídeo Ali Opa Vou botar no vídeo O dano Que dá pra dar Com o Blonde Bomb Carregado FF1 mais 2 Carregado ali Que depois O Hit Dash O que todo mundo Tem feito Que eu tenho visto Nos torneios Dá bem mais dano E eu acho que Foi mais naquela match Quando o Coliseu Que ele tava Com uma vantagem Mó boa Acabou dando Power Crush Ele levou a punição Com o Hit Aí foi indo tudo Claro que teve Várias leituras ali E tal Mas se ele mantivesse Uma pressão legal Interessante Principalmente Não ter dado slide No final ali Com a vantagem Do While Running 1 mais 2 O destino Podia ser tudo diferente Mas é o que a gente vai Jogando Como eu já falei Aqui nas outras análises A gente vai aprendendo E a gente tenta evitar Os mesmos erros E as vezes As escolhas que você fez Nesse momento Podia ser uma Bela escolha Em outra luta E é mais fácil Avaliar Quando a gente vê E é por isso Que é importante Avaliar nossos replays Pra aprender Se você quiser Se você quiser Que eu analise O seu replay Cola na live lá Que é bem paratinho Com os pontos Do canal Inclusive É só você assistir A live Que você ganha pontos Lá Você pode comprar Análise de replay Ou analise o replay Enquanto vai jogando Tag em 8 E a gente vê lá E claro Se você for membro Ou Dessef Lá na Twitch Você pode Marcar Um coach Comigo Que eu vou também Analisar seu replay Se você quiser Ou a gente pode jogar Ou também Sei lá A gente pode Eu vou tirar Suas dúvidas Qualquer coisa Que você preferir Ali por uma hora Beleza Então tamo junto Vejo vocês No próximo vídeo Obrigado Quem colocou No Kimco Festival De novo E vejo vocês No próximo Off Ou aqui na live Ou no vídeo Aqui no vídeo Na verdade Ou lá na live É nóis E vejo vocês